As pessoas estão tentando se conectar a algum tipo de sentir real e expressivo. Elas vêm tentando isso através da dança, da ciranda. Presta atenção a criança, como ela adora que você rode ela para depois ela se sentir tonta. Você rodou ela uma vez, ela quer mais. Então desde a mais tenridade a gente quer sentir. Então vai através do doce, vai através da comida, vai através da dança, vai através do esporte. Quando os esportes mais tradicionais não dão liga, já não está dando aquele sentir. Aí busca pelos esportes radicais, extremos, para ver se consegue sentir. Então está sempre buscando esse sentir que tira esse oco que está de fundo. Essa inquietude que está de fundo, sempre. E vai a vida inteira com essa inquietude, tentando vários tipos de militância que dê alguma forma de sentir. Mas que tudo acaba se mostrando só uma euforia, que não é o real sentir. Acaba sempre na frustração, no vazio, essa euforia. Então o ser humano tem buscado essa tentativa de sentir algo além dessa inquietude, desse oco? Tem buscado isso nos sexos e relacionamentos, no flerte, na sedução. Tem tentado buscar isso aí na droga, no químico, nas bebidas enteógenas, nas práticas de meditação. Então, nos sistemas de crença organizada, você quer se sentir conectado através desses sistemas de crença organizada, com algum poder maior do que esse estado de oco e de inquietude que você vivencia. O homem vem tentando isso ao longo de séculos. E isso não se mostrou funcional. Basta você olhar na história, cadê esses homens que conseguiram sucesso através das práticas da crença? Ora, a crença, inclusive, foi uma tentativa de organizar a vivência de alguém que conseguiu sair disso e ter um contato real com a expressão da vida. A crença é isso, uma tentativa de imitação de algo que ela imaginou que o fulano fez para conseguir aquele estado de conexão. Ele vem tentando isso pela crença. Mas cadê esses homens que conseguiram sair desse estado compartilhado de insatisfação? E quando tudo que a sociedade colocou aí dentro dessa área do sensorial falha, aí entra no tal do imaginário que eles dão o nome de espiritual, de espiritualidade, que também vem com as regrinhas de que se você fizer isso, se você se abster daquilo, se você optar por aquilo, você vai conseguir sentir, né? Você vai conseguir estar em contato com o eu sou, com o pai maior, com o pai divino, com sua exata natureza. Cada um vai falando uma regrinha, um método, um sistema de que se você fizer aquilo com afinco, você vai conseguir condicionar aquilo que não pode ser condicionado de modo algum. E eu desafio todas essas pessoas que vêm com essas histórias, com essas crenças. É tudo crença. A mente vai adquirindo novos modelos de crença e tem que acreditar naquela crença, porque se ela ficar sem crença, ela fica desesperada. E eu desafio todos para serem bastante sérios com aquilo que eles estão acreditando, onde eles estão depositando a crença deles, ir fundo e ver se aquilo realmente dá um sentir pleno. Dá um sentir que é eterno. E não essas oscilações contraditórias que vêm da euforia sistematizada. Você pode sentar aí, largar a família, subir o morro, botar uma tanga, ficar descalço, sentar na frente de uma árvore aí, repetindo 300 anos, quem eu sou, quem sou, quem sou, quem sou. Quero ver, volta aqui e diz para mim que funcionou. Não funciona, você não pode condicionar o incondicionado. O máximo que você pode ir é vendo os seus condicionamentos e se apercebendo quando eles caem por terra, sem o seu esforço real, porque enquanto tiver o esforço ele não cai, ao contrário, você recai nele. Se o condicionamento observado cair por si, tudo bem. Se for pelo esforço, é temporário, é só um euforismo e já já tem a recaída. A gente cansou de ver isso durante longos anos em vários lugares. Então o máximo que a gente pode fazer é observar passivamente, não reativamente, esses condicionamentos aí. O condicionamento, inclusive, de que você tem que olhar para a natureza e que tem que sentir alguma coisa. Então tudo isso vai caindo por terra, vai ficando um oco calmo. Vai ficando um oco mesmo. Você vai percebendo que não há conexão, mas também já nem está mais se condicionando que tem que ter a conexão. Está constatando. Se acontecer alguma coisa, aconteceu. Se não aconteceu, é ficar na calmaria, sem fugir do que é, sem mascarar o que é, sem tentar meter umas purpurinas espiritualistas em cima. É ficar com o que é. Que é esse oco, essa total ausência de conexão real com qualquer forma de vida. Há já uma moral, há já um comportamento cívico que sabe não destratar o meio, mas percebe que não há essa conexão real. Então a gente fica aí, que nem falam os cristãos. Enquanto vivendo na esperança, aguardamos a vinda de algo aí que possa romper esse oco de conexão. E me parece aqui inevitável que enquanto você não aprenda a ficar com esse oco, a aceitar esse oco e através dele começar a experimentar um estado de calmaria no oco, é inevitável o indivíduo permanecer no looping do movimento atrás de ilusões que prometem pelo rompimento desse oco. E aí é inevitável a instalação de novos condicionamentos advindos da crença organizada. Quando a percepção de qual que é a exata natureza que dá origem à crença organizada, acabou. Cessa esse looping da ilusão da busca de preenchimento por meio de doações psicológicas de terceiros, por meio da busca de sustentar incertas certezas emprestadas. Então você tem um estado de repouso aí. Dá pra ficar com esse oco sem reagir a ele. Dá pra ficar com essa ausência de conexão real sem reagir a ela. E a dificuldade maior é que como a simulação de sentir faz parte dessa compartilhada estrutura mental e emocional, ninguém consegue abrir com propriedade e dizer eu não sinto. não conseguem. Ah, os titãs de uma música ousaram colocar isso, aquela música insensível, né? Até parece loucura, mas eu não consigo amar. Então, a maioria fica reprimindo esse sentimento, tentando abafar esse sentimento. E que judia quando ele é negado. Aí você entende por que do uso do químico, o uso da bebida, o uso do calmante, pra tentar anestesiar essa incapacidade do sentir real, do sentir significativo, da real conexão. Então, por causa dessa incapacidade de sentir, é que o homem vem criando várias tentativas de mecanismos que possam dar esse frenesi, esse sentir, além dessa inquietude, da ansiedade, do oco, do vazio, da solidão, da ausência de comunhão. Vem tentando aí incontáveis mecanismos ao longo dos séculos. E todos eles, pra quem é sério, é visto como mais uma das ilusões do imaginal condicionado. E todos eles, pra quem é sério, é visto como mais uma das ilusões do imaginal condicionado. E todos eles, pra quem é sério, é visto como mais uma das ilusões do imaginal condicionado. Obrigado.